O S.A.B. é o S.A.B. 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 Amém, meu senhor, amém, força é seu bem, amém, força é seu bem, nunca caminhará sozinho, mas ao longo, sempre a cantar, o seu nome deve ser lutado, juntos vamos apoiar, mas fica esta é a nossa fé, esta é a nossa religião, contigo é o outro lado, esta é a nossa única que é de paixão. Amém, meu senhor, amém, força é seu bem, 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 am